Toda a mídia está dizendo que encontraram um navio que derramou o óleo lá no Nordeste. Será que acharam mesmo? Bora descobrir comigo? Vem ser, Antonauta! É preciso ter muito cuidado antes de se afirmar alguma coisa como verdade. É preciso ter provas e evidências. Nós temos um navio suspeito. Essa é a palavra. Suspeito. Eu vou deixar aqui, linkado, o site do G1. Aí vocês podem ver por essa imagem aqui, que o navio está sendo tratado como suspeito. E é assim que deve ser. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu tenho um vídeo anterior aqui, que já foi até citado pelo biólogo Henrique, que eu recomendo que vocês visitem os canais dele. Aliás, o canal dele, com todos os vídeos que ele tem, que ele é excelente. Ele fala muito sobre biologia. Quem não conhece o canal do biólogo Henrique, tem que conhecer. Assim como todos os da resistência que estão aqui embaixo. Mas vamos voltar ao assunto que interessa. Como o biólogo Henrique já havia citado o meu vídeo anterior sobre os localizadores, os aparelhos, as maneiras que existem para você localizar um navio em qualquer lugar do oceano. E de que maneira esse navio poderia ter sido descoberto na época que houve o derramamento. Está lá nesse meu vídeo. E eu vou explicar a vocês aqui, por que ele tem que ser suspeito e não se pode bater o martelo ainda dizendo que foi ele. Em primeiro lugar, de acordo com o G1, eu vou mostrar a imagem aqui para vocês, eles têm a localização desse navio nos dias prováveis que houve o derramamento de óleo. Ou seja, esse navio não desligou os localizadores. Esse navio, o Bol Bolina, como é chamado, é um navio grego de uma empresa imensa, de uma frota grande de navios da Grécia, chamada Delta Tankers. E eles têm uma agência aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. O que acontece é que esse navio, ele navega, ele pega óleo, pega petróleo, e transporta de um lugar para o outro. Vai a bacias petrolíferas, certo? Existe um outro site chamado Marine Traffic, que é um site que mostra para vocês navio em tempo real. Só que esse site Marine Traffic, ele usa o instrumento que eu cito lá naquele meu vídeo, que é um instrumento chamado IES, Automatic Identification System, que é um sistema de identificação automática de navios, desde que estejam dentro de um determinado limite de milhas. Se eles estiverem dentro do alcance do IES, vocês podem, qualquer um pode acessar o Marine Traffic, coloca lá, Bol Bolina, está aqui a imagem do Marine Traffic, estou colocando aqui para vocês, olha aqui, botando aqui na setinha onde é que está o Bol Bolina. Aí vocês vão ver onde ele está. E o site não somente diz para você onde o navio está, desde que ele esteja dentro do alcance, mas dá as informações do navio, os dados dele, de onde ele saiu, para onde ele vai, que hora que ele vai chegar, qual é a velocidade que ele está. Tudo está informado aqui nesse site, certo? Está em inglês, mas é possível traduzir pelo Google. Tem, inclusive, até uma extensão para o Google, para vocês traduzirem isso. Agora, vamos à pergunta que eu fiz, vamos tentar responder ela da melhor maneira possível. Por que esse navio tem que ser suspeito, e você não pode bater o martelo de modo algum dizendo que foi ele? Porque pode ter acontecido que um navio pirata, que estivesse com todos os seus equipamentos desligados, estivesse, na ocasião, passando também por aquela região. E se esse navio pirata foi o causador do derramamento de óleo, vocês nunca saberão, nunca vão descobrir. Por isso é que eu digo, o Bol Bolina é suspeito? É, porque estava passando por lá. Então, o que acontece? A Delta Tankers fez um statement, lançou um statement, que eu vou ler para vocês, vou colocar aqui agora a imagem, está em inglês, pode ser traduzida pelo Google, mas eu prefiro fazer a minha tradução, porque nem sempre a tradução do Google é correta, né? Existe tradução e existe interpretação. Eu costumo fazer o seguinte, primeiro eu leio em inglês, eu interpreto em inglês e depois eu faço a tradução. Senão vocês vão recair em falsos cognatos e vão se atrapalhar. Então, eu prefiro colocar o texto em inglês aqui, para vocês. Vou deixar linkado aqui embaixo o link de onde saiu esse statement e vocês leiam. Quem souber ler em inglês, leiam em inglês e ou quem não souber ler em inglês, use o tradutor do Google, mas já sabendo que pode haver alguma tradução errada. Então, está aqui a imagem e eu vou interpretar para vocês e traduzir, ok? É o seguinte, diz a Delta Tankers, Atenas, 2 de novembro de 2019. Delta Tankers, limitada. Gerenciadora do Crude Oil Tanker. Crude Oil Tanker é um navio petroleiro que carrega óleo cru, ok? Bolborina, e dá o número ímã dele, que é 929-8753. Esse número aí já diz que o navio é registrado pela IMO, International Maritime Organization, Organização Marítima Mundial, ou seja, é um navio sério, não é um navio pirata. Sob a bandeira grega, quer dizer, o navio é grego, foi conduzida uma busca, uma pesquisa completa, inteira, de todo o material, das câmeras, dos sensores e de todos os navios que carregam como parte da sua, que tem como parte da sua segurança e de suas políticas sobre meio ambiente para monitorar as atividades a bordo, atividades quando o navio está atracado, assim como mudança de cursos, paradas, velocidade e etc. Ou seja, ela está dizendo aqui que a agência conduziu uma investigação, a agência não, perdão, a empresa conduziu uma investigação de todos esses instrumentos, que eu cito lá naquele meu vídeo que eu falei anteriormente, de que instrumento, inclusive a caixa preta, tem as câmeras, tem os gravadores de voz, tem os microfones, qualquer coisa que aconteça no navio, se ele mudar de rumo, se ele parar, se ele atracar o lado de algum navio, tudo isso vai aparecer nas câmeras, nos indicadores, está tudo isso explicado lá no meu outro vídeo. Esse material foi totalmente divulgado, compartilhado com as autoridades brasileiras, caso eles queiram contatar a companhia para essa investigação. Eles disseram antes aqui que eu não li, que eu pulei. Não há prova que o navio tenha sido parado, conduzido qualquer tipo de operação navio para navio, ou que tenha derramado óleo, diminuído a velocidade, ou ter saído muito do rumo na sua passagem da Venezuela para Melaca, na Malásia. Melaca ou Melaca, não sei como se pronuncia, que fica na Malásia. Ou seja, eles estão dizendo aqui que analisados e vistoriados vistoriados todos esses instrumentos, não há nenhuma prova, nenhum registro de que esse navio tenha parado, alterado o rumo, feito qualquer operação conjunta com outro navio, ou que tenha qualquer registro de derramamento de óleo ou coisa parecida a bordo. Certo? Como falado anteriormente, ontem, em 1 de novembro, no caso, no primeiro statement da Delta Tankers, esse navio navegou da Venezuela dirigindo-se diretamente, sem paradas, em nenhum porto para Melaca, na Malásia, onde ele descarregou a quantidade total sem qualquer tipo de retenção de carga. Quer dizer, eu estou traduzindo assim, aos poucos, porque eu estou interpretando primeiro para traduzir depois, tá? Porque eu estou tendo cuidado de interpretar, eu estou lendo direto do inglês. Quer dizer, o navio saiu lá da Grécia, perdão, da Venezuela, só da Venezuela, e foi direto lá para Malásia, e foi totalmente descarregado. Ou seja, não houve nenhum registro assim de que a quantidade contratada para eles carregarem e entregarem lá não foi diminuída. não houve nenhum... Eles compararam, eles pegaram o registro lá do porto para onde o navio foi e não houve nenhuma diminuição da quantidade de carga que foi entregue. Ou seja, não derramou óleo. Isso é o que está dizendo o statement da Delta, aqui que eu estou traduzindo para vocês. A Delta Tankers opera seguindo a política de meio ambiente estritamente de acordo com as as normas internacionais. Aí eu vou citar para vocês o Marpol, que eu já coloquei aqui, que é a publicação da Imo, que diz todas as diretrizes de como você evitar e o que fazer caso haja poluição marítima ou ambiental de qualquer espécie. Ou óleo, ou lixo, descarga de óleo, descarga de lixo no mar, descarga de alimentos no mar. Entende? Então, essa publicação da Imo, chamada Marpol, seria Maritime Pollution, a abreviação de Marpol, a poluição emorítima, é um guia que você, todo navio, como esse aqui registrado na Imo, tem que seguir, esse livro é obrigatório e é, ele é cobrado pelas autoridades quando há vistorias, senão o navio não sai. Então, ele diz aqui para melhores informações, por favor, contate, tem embaixo os endereços, o e-mail para maiores informações a respeito. Esse statement está na internet para quem quiser ler, eu estou deixando realmente aqui o link da Delta Tankers, tá? E a minha intenção aqui é dizer para vocês que não se pode bater o martelo dizendo que foi esse navio que derramou o óleo. Por quê? Vou repetir. Porque pode ter havido um navio fantasma que desligou todos esses equipamentos ou que nem tivesse esses equipamentos funcionando e esse navio pirata ou como eles falam Dark Ship, né? Seria, teria sido o causador do derramamento colocando a culpa, então, nesse navio que estava passando por perto, já que ele foi o único que foi descoberto que estava na região. Poderia até ter mais de um pirata, poderia ter cinco piratas lá, quem sabe? Quem pode afirmar? Então, é suspeito? É, com certeza, mas não podemos bater o martelo, gente, não podemos. Na hora que aparecer a prova, a evidência concreta de que realmente foi ele, aí sim, aí os condenados têm que ser culpados, os condenados têm que ser punidos de acordo com as leis do país lá e de acordo com as leis brasileiras lá que eles poluíram aqui a nossa costa tão linda como a costa que é a costa do Nordeste com as suas praias e praticamente destruíram bastante do nosso meio ambiente marítimo, estão prejudicando pessoas, estão prejudicando o turismo do Nordeste, então tem que ser punido sim, mas para isso é preciso ter certeza, nós não podemos, não podemos de modo algum acusar ninguém ou alguma empresa de ter cometido esse crime sem ter absoluta certeza disso. certo gente? Concordam comigo? Deixem a opinião de vocês aqui embaixo, meu nome é Marcos, eu tenho orgulho de pertencer a esse selo da resistência científica, aqui embaixo estão todos os canais que fazem parte dessa resistência, eu convido vocês a conhecer todos eles, certo? E cuidado com isso gente, antes de vocês afirmarem, foi ele que fez, foi ela que fez, foi tal empresa que fez, foi tal navio que derramou, muito cuidado quando afirmarem isso, muito cuidado, mesmo que esse navio tenha históricos, mesmo que vocês descubram por aí, ah ele já derramou óleo antes, não quer dizer que ele tenha derramado de novo, se uma coisa aconteceu 500 vezes, não significa que vai acontecer mais uma vez, cuidado gente, quando afirmarem esse tipo de coisa, tá bom? Bom, já falei demais aqui, vocês já me aturaram, esse vídeo já está muito longo, era isso que eu queria falar, e queria chamar a atenção de vocês para isso, muito cuidado quando afirmarem que esse navio é o culpado, ele é suspeito, concordo, concordo totalmente, tá aqui a reportagem do G1, já mostrei para vocês, tá aqui embaixo, linkado, ele é suspeito, e não é culpado ainda, temos que ter provas e evidências, na hora que tiver provas e evidências, aí eu bato palmas, aplaudo, bom, realmente era ele, por enquanto, não podemos afirmar nada, concordam? Combinado? Um abraço então, obrigado a todos, deixem um like, vão no meu apoia-se lá, ou no meu Patreon, me ajudem a manter esse canal em dia, para que eu possa botar uma iluminação legal aqui, melhorar o meu cenário, dar uma melhorada na minha câmera, no meu microfone, que eu não tenho microfone decente igual o biólogo Henrique tem, certo? Você já viu o microfone dele? Tem vídeos dele que mostram o microfone dele lá, é bem legal, tem aquele de lapela também, mas o de lapela também é ruim, porque vaza a som também, aquele que o biólogo Henrique usa, eu acho bem legal. Um abraço a todos, e tchau, tchau. Música